Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. E se não está, vai ficar em nome de Jesus. Esse é mais um vídeo de compras aqui do canal, compras do mês, no atacadão da Sertório, em Porto Alegre. Eu fiz um trecho, gravei um pouquinho das nossas compras e não consegui filmar muito porque tinha muito barulho, tinha música, barulho, então realmente não deu para filmar muito lá dentro do mercado para vocês. Mas eu vou deixar um trechinho de como eu preparo a minha lista de compras, né, e como nós utilizamos essa lista de compras lá no mercado, já para ter todo o valor da nossa compra já somado ali e não ter nenhuma surpresa na hora do pagamento. Vamos lá? Abrindo o aplicativo Softlist no meu celular, vou escolher a lista de compras que eu quero, porque você pode criar mais de uma lista, tá, no aplicativo, compras do mês, compras de fim de ano, compras do açougue, enfim, conforme a sua necessidade. Eu vou utilizar a mesma lista dos meses anteriores, que já está com bastante itens ali, então facilita, né, ajuda a não esquecer de nada. Estou desmarcando os itens que já estavam no carrinho, para que eles retornem à lista e eu possa editar conforme a necessidade do mês. Os itens que não forem necessários comprar, eu vou excluir da minha lista. É só selecionar o produto e clicar na lixeira. Ele pergunta se a gente realmente quer excluir aquele item e a gente coloca que sim. E aí você vai retirando os itens conforme a necessidade. Também é possível acrescentar um item ou editar a quantidade. Por exemplo, um item que já estava na lista, mas eu não preciso comprar aquela quantidade. Eu já posso deixar editado em casa para facilitar no mercado. Conforme eu for comprando os itens, é só ir selecionando a caixinha ao lado do nome do produto que ele vai entrando no cestinho. E ele já vai somando como está aparecendo ali embaixo. Então, os itens riscados foram os que eu já comprei, né, por exemplo, marquei lá no mercado e ele já vai somando. Cada novo item que eu seleciono vai entrando no somatório, né. Isso para os produtos que já estiverem com o preço. Produtos que estiverem sem preço, você pode acrescentar lá durante as suas compras sem problema algum. E aí eu estou acrescentando um novo produto, um produto que não estava na minha lista, colocando o nome do produto, a quantidade e o valor. E agora, com a nossa listinha pronta, bora para as compras! E aí eu vou colocar o nome do produto, né, por exemplo, e aí inclusiveibando o produto, né, por exemplo, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegamos as famosas coquinhas, porque infelizmente não conseguiam me livrar deste mal, a gente pegou coca zero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei um óleo de soja, porque graças a Deus voltamos a comer menos frituras. Na verdade, no mês passado a gente não comeu fritura, então eu comprei mais por segurança pra ter em casa. Vinagre, que eu uso bastante pra limpeza, um pouco pra salada. O Mamazão da Maluzinha, né, que ela usa o NAM Comfort 1, até os seis meses ela vai usar aquele ali. Happy Death, esse aqui é muito fit. É bem gostosinho, nem parece assim, light. Açúcar, então, que é mais pra alguma receita, um pãozinho, um bolo, né, porque a gente não consome bebida, assim, tipo café, chá, coisa assim, com açúcar. É uma das poucas coisas que a gente consegue ser mais fit nessa casa. Macarrão, peguei dois pene, porque eu tenho comido bastante, no meu cardápio lá da Nutri tem, né, dois espaguete. Arroz integral, peguei esse aqui da Camil, tava R$4,99, muito mais em conta do que comprar aqui no mercado, que eu tava comprando aqui perto de casa, que já é na base de sete e pouco. Feijão preto, eu peguei aquele prato bom, eu peguei só um quilo, mas eu tô achando que vai ser pouco. Porque normalmente eu pego uma lentilha, alguma coisa, e eu não peguei nada. Depois eu venho pras verduras. O Eifer, a gente pegou alguns aqui, porque a Giovana vai voltar às aulas agora segunda-feira. Eu acredito que o vídeo vá antes ao ar, né, ela volta às aulas agora dia 27 de fevereiro. O molho barbecue que nós amamos da Hellman's, é um dos melhores que a gente já comeu. Então, como a gente comeu com carne, comemos até com uma pizzazinha que a gente fez aqui, a gente fez com um barbecue e ficou muito gostoso. Filtro de café, né, eu sempre pego esse aqui, geralmente é o que tá mais em conta, mas esse aqui foi o Giovana que pegou, não cheguei a ver o preço certinho dele. A nossa erva mate, mango, que não pode faltar. Leite condensado, peguei o Italac, ele tava, se eu não me engano, R$5,99, era o mais barato também. Molho de tomate fujini, geralmente é um dos mais em conta. Não é o mais barato, mas ele, assim, eu acho gostosinho pro preço dele. Pegamos esse suquinho de pêssego, pegamos suquinho esse da Maguari de uva pra gente levar pra escola, pegamos esse da Maguari também de maçã, que diz aqui que é 100% suco, e pegamos Italacinho, né, porque agora tem que ter sempre uma opção. Às vezes a gente manda um sanduíche, às vezes eu mando bisnaguinha, né, mas tem que ter alguma opção, assim, prática e rápida também. Bolachinha, que a Gigi também disse que pediu essas aqui, ela disse que ela gosta bastante, eu confesso que a gente não tem o hábito de comprar, é muito raro, mas é gostosinha, realmente. Tortinhas, queijo ralado, que não é o melhor, mas dá pra fazer um pãozinho de queijo, alguma coisa, colocar na misturinha. Café, eu peguei o Iguaçu, porque, sinceramente, o solúvel do Iguaçu eu gosto muito. Esse aqui eu não me lembro, se eu tomei faz tempo, eu acho. Não me lembro da gente ter comprado aqui nos últimos meses, mas peguei esse daqui. Mês passado a gente pegou o Bom Jesus, e o Bom Jesus foi bem gostosinho, bem gostoso mesmo. Assim, muito semelhante ao Melita tradicional. Creme de leite, peguei o CCGL, que era o mais em conta. Peguei miojinho pra Gigi, os dois, né, da dose. O azeite de oliva, o azeite de oliva tá suado, porque tava junto com as carnes ali. Peguei esse córdoba, confesso pra vocês que eu nunca, nunca vi essa marca, origem Espanha. Tomara que não seja muito ruim, mas é mais pra fazer o meu ovinho ali e alguma saladinha. Ainda aqui nas comidas, peguei pão integral, que eu deixo no congelador, né, pras minhas torradinhas, pro pessoal também. E iogurte grego esse do potão, que eu vou comer com fruta. Peguei um creme de ricota light. A gente ainda tem bastante margarina na geladeira, então não peguei margarina. Esqueci de pegar manteiga, que eu ia pegar, porque tava barato também. Aqui eu peguei alguns legumes, peguei batata doce, cebola, deixa eu ver se aparece aqui o quilo pra vocês. 4,79, cebola, da batata doce, 3,19, pepino japonês, 6,99, a banana nanica, 4,49, tá aberta, a gente já levou de lanche pra ele. A abóbora japonesa, mas a gente chama de moranga cabotiá, né, 3,69, peguei chuchu, 3,19, eu gosto, pessoal, aqui em casa não é muito, a não ser que faça com molho branco. Mas eu peguei, e peguei beterraba, a beterraba tá 3,29 o quilo, tá? Aqui, peguei também pra Gigi levar pra escola, leite fermentado, esse aqui da Batavinho, porque ele é bem pequenininho. E a Gigi, ela toma um bom de um café antes de ir pra escola. Então ela leva o lanchinho dela, às vezes ela ainda come o lanche da escola, então eu não posso mandar muita coisa pra ela, porque senão ela não consome, né? Que nem os sucos, a gente procura essas caixinhas menores, porque daí ela consome e não desperdiça, né? Essas maiorzinhas aqui normalmente sobram, ou até mesmo o Italaquim, normalmente ela não toma todo. Mas aí ela divide com as colegas lá, né, ou termina indo fora. Pegamos esse da NET, só que não, que é da Freemays aqui, que tava bem mais barato, e a Gigi disse que achou muito gostoso, ela já comeu um, por sinal. Peguei um pão de milho, que também tem no meu cardápio da minha dieta, e eu não comi mês passado, e aí pra dar uma variada. Gente, tá trovejando muito forte aqui. Se vocês ouvirem o estouro, não se assustem. O presunto de sempre, né, que eu compro dois pacotinhos assim pra dividir. Gente, tá caindo a chuva lá fora, espero que vocês consigam me escutar. Continuando então, saco de lixo, né, porque a gente usa sacolinha, mas geralmente a sacolinha não dá conta, então a gente compra um saco de lixo grandão, junta todas as sacolinhas e coloca aqui pra colocar lá na lixeira. Vou continuar fazendo a minha misturinha, tá? Eu comentei no vídeo passado que eu ia fazer uma misturinha de homo com outro sabão em pó, e aí eu escolhi o minuano pra testar mês passado, e amei. Então é duas medidas, né, de minuano com uma medida de homo. Eu misturei, até separei agora um potão, pra ficar tudo junto num potão, e tô usando na lavagem de roupa, e tem sido muito, muito, muito bom. Fica muito limpinho, muito cheiroso. Eu até tô na dúvida agora, não sei se é esse aqui ou esse aqui, que tá isolando um cheirinho muito bom. Aqui, e assim, não fica tão forte que nem o homo, que o homo, não sei vocês, mas... Coloca uma roupa de molho, que tu encosta assim, a mão chega a ficar estranha, né, de tão forte que ele é. E não fica tão fraquinho que nem o minuano. Eu gostei muito dessa mistura, e vou seguir fazendo. Comprei o inseticida pro aparelhinho aquele elétrico. Comprei o ride, que o SBP é muito fraquinho, que não dá conta da muskitama. Savô em pedra, esponja. Peguei essa nova aqui pra testar. Tava R$3,49, né, o mesmo preço daquela Scott Bright salva a unha. E aí eu peguei essa aqui, ó, esferas de limpeza. Eu tava lendo que é indicado pras grades do forno, né, pras grades de uma churrasqueira, aquelas panelas sem revestimento, né, que grudam mais, assim. Então peguei pra experimentar. Ela tem essas micro bolinhas, assim. Peguei pra experimentar. A esponja eu costumo comprar só assim, né, de qualquer marca. Mas que seja assim. Aí peguei essa Scott Bright. Peguei um sabãozinho em pasta, que o meu acabou. Peguei esse cristal aqui da Urca pra experimentar. Tava R$4,99. Confesso pra vocês que eu nunca usei dessa marca. Mas eu gosto de sabão em pasta e eu vou testar ele. O multiuso eu peguei daqui boa, que é sempre o que tá mais em conta. R$2,99. Inclusive tá o mesmo preço do mês passado. O amaciante pra digi, eu peguei esse aqui pra testar. Eu uso o Comfort, puro cuidado, mas não tinha lá no atacadão. Então eu peguei esse aqui pra experimentar. Ele é hipoalergênico. Concentrado, delicado. E é só pras roupinhas da Maluzinha, porque a gente tá usando o IP normal. Papel higiênico, a gente pegou esse Clara. Clara Premium. Ele é bem bom, bem maciozinho. E é folha dupla. Deixa eu ver. É folha dupla. Projetor diário. Guardanapo. Esse Florac estava super em conta também. Não me lembro agora exatamente, mas era mais barato. Creme dental, peguei só um, porque a gente tem ainda em casa. E as torradinhas que eu como também que tá no meu cardápio. Então eu já peguei quatro, né? Pro gordinho não ter desculpa. Gordinho no caso sou eu, né? Então pra gordinho não ter desculpa e não fugir da dieta. Ter todas as coisinhas que eu consumo já em casa. Vou guardar um pouco das coisas aqui. Já retorno pra mostrar pra vocês as carnes que eu comprei no atacadão. Não esqueçam de já deixar o like. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, né? Deixa aquele like pra ajudar aqui o canal. Também se inscrevam no canal. É de graça. É rapidinho. E aí você consegue acompanhar também os nossos vídeos, né? Pode ativar o sininho. Pra que você receba um alerta toda vez que nós lançarmos algum vídeo novo. Tá? Já retorno com o restante das compras pra vocês. Voltando então, pessoal. Aguardei quase tudo. Ficou só umas coisinhas ali pra finalizar. A gente comprou salsicha. A salsicha até mais pra noite do cachorro quente. Fazer uns enroladinhos. Alguma coisa assim. Às vezes eu faço uns pãozinhos recheados. Os pãezinhos. Ah, linguiça toscana, né? Dessa aqui da frimeza. Nós gostamos. Essa salsicha também da frimeza é muito boa. Essa laranjinha é bem gostosa. Filé de peito. Giovanni comprou 5 quilos. Porque eu tô consumindo bastante na dieta. E sobrecoxa também. Ele comprou 5 quilos. Aqui em casa a gente não é muito de coxa. Então, assim. Quando tá um preço muito acessível. A gente compra coxa com sobrecoxa. Ou quando é pra mais pessoas. Até porque tem muita gente que gosta de coxa, né? Mas aqui quando é só pra nós. Assim, pro dia a dia. Sobrecoxa mesmo que a gente gosta. Que daí eu faço ela sem pele. Na fritadeira. Ali na airfryer, né? Ou a gente faz assadinho com pele e tal. Fica bem gostoso. Aqui ele comprou uma costela suína. Tava bem baratinho. Ela é fininha. Não é muito grossa. Mas vou fazer bem temperadinha. E aproveitando aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa hoje, tá? Eu não comprei. Eu comprei no Shopee. Não comprei lá no Atacadão. Algumas coisinhas que eu tava precisando também. Pras receitinhas. E pra tempero mesmo. Pra repor, né? Comprei farinha de coco branca. 1 quilo. Comprei lá desse Emporio Figueira. Eu vi a pontuação dele. É muito boa no Shopee. E também o pessoal. Os comentários ali muito bons. Então arrisquei. E realmente chegou hoje. Chegou pelos correios. Eu acho. Não tava em casa na hora. Páprica doce defumada. Eu acho que eu podia ter comprado mais. Eu comprei 250 gramas. Mas eu acho que eu vou comprar mais. Que daí, atingindo o valor ali. Acho que era de 39. Tinha frete grátis, né? Então só que tem um limite de peso. Então esse foi o máximo que eu consegui, tá? Que era 1 quilo aqui. Meio quilo aqui. 2 quilos. Então é o máximo que eu consegui comprar. Uma pena. Porque eu tinha botado várias outras coisas no carrinho. Mas só dava pra fazer pedido assim. Aí chegou esse pedido. Acredito que daqui uns dias chegue o outro pedido. Timiturri vai bastante. Então comprei 500 gramas. Aparentemente é bom esse timiturri aqui, né? Porque aqueles muito miudinho eu não curto muito. Mas esse aqui parece bom. Tô louca pra usar. E lemon pepper. Que eu gosto muito de usar no frango, né? Gosto de usar no frango, no peixe. Mas principalmente no frango. Páprica doce defumada que já combina com essa costelinha aqui. Vou guardar agora essas caras e já volto pra mostrar pra vocês o valor que ficou a nossa comprinha. Então tá, pessoal, finalizando o nosso vídeo de compras do mês aqui. A nossa lista. Totalizamos 127 itens, tá? O valor total deu R$882,76. E nós tivemos um desconto de R$7,98. Ficando R$874,78. Confesso pra vocês que tenho que comprar toda a parte de carne vermelha ainda. Que a gente, né, consome bastante. Então vou comprar no açougue. Porque a gente, no atacadão, a gente não curte muito comprar carne vermelha. Depende de alguma promoção. Porque é tudo embalado. Então não tem como escolher muito, né? Temos que comprar ainda mais frutas. Temos que comprar legumes ao longo do mês, né? Isso é normal. Algumas coisas que eu esqueci. Como a farinha de trigo integral. Que eu precisava. Eu esqueci. Passei batido. Então faltou alguns itens que eu vou comprar, né? Posteriormente vou. Também depois compro de reposição de frios, né? Que geralmente precisa. E eles mandaram separadinho os descontos dessa vez. Achei legal. Ó. Eles mandaram. Normalmente só vem o total de descontos. Não costumam imprimir essa parte aqui. E outra coisa que vocês devem ter percebido. Eu não precisei de água sanitária. Eu tenho ainda. Já faz uns dois ou três meses. Amaciante eu tenho desde as compras de dezembro. Eu acho que água sanitária também. Eu tenho o detergente de louça. Que eu comprei cinco litros em dezembro. Eu ainda tenho metade da garrafa. E eu usei bastante detergente líquido nesses últimos dias. Assim, né? Porque é pra loucinha rápida. Ali de café. Coisa assim. Quando eu não coloco na máquina eu uso detergente líquido. E várias outras coisinhas que a gente costuma comprar de cinco litros. Que eu não precisei repor. E que eu venho economizando. Desinfetante ainda não precisei. E ainda tenho. Sabão de roupa da Maluzinha também. Tenho ainda. Então, são coisas que vale a pena a gente pensar. Que traz uma economia e uma tranquilidade. De não ter aquele monte de item faltando no fim do mês. Então, é isso pessoal. Muito obrigada por assistirem o nosso vídeo. Muito obrigada por nos acompanharem nos vídeos anteriores. Tem um pessoal que já está acompanhando aí. E a gente consegue ver ali. O YouTube nos mostra, né? Esse retorno nos vídeos. E a gente fica muito feliz com isso, né? Nosso canal está começando. Ele é um canal pequeno ainda. Mas o nosso coração está cheio de coisas boas para dividir com vocês. Cheio de pensamentos bons. De ideias boas. E a gente só tem a acrescentar aqui para essa plataforma. Falando um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas. E trocando ideias com vocês. Dando dicas, sugestões. Então, muito obrigada mesmo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Se inscrever no canal. Todos aqueles passos que ajudam muito o nosso canal. E que deixam a gente mais próximo de vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!